É que os internautas escolheram. Ah, é os internautas? Tá chique então. Vamos lá. Canta comigo assim, ó. Cada vez mais Eu me surpreendo Como agir Desse nosso Deus Com os enfermos Sendo curados Em nome de Jesus Teu nome é lindo Teu nome é lindo Teu nome é lindo Outro Deus igual não há Teu nome é lindo Teu nome é lindo Teu nome é lindo Outro nome igual não há Cada vez mais Eu me surpreendo Eu me surpreendo Como agir Desse nosso Deus Eu me surpreendo Com os enfermos Com os enfermos Sendo curados Em nome de Deus Em nome de Jesus Sim, teu nome é Jesus Teu nome é lindo Outro Deus Teu nome é lindo Teu nome é lindo Eu me surpreendo Eu me surpreendo Eu me surpreendo Eu me surpreendo Teu nome é Teu nome é Teu nome é lindo Teu nome é lindo Jesus O nome é lindo Outro nome igual Não há Outro nome Com o nome De Jesus Que coisa linda Muito bom